Música Sábado é dia de Moto Encontro Motoriyama Antes de pegar a estrada, reúna sua turma e venha para um saboroso café da manhã no Ponte do Motociclista Coloque na agenda, café da manhã aos sábados a partir das 9 da manhã na Motoriyama Canoas Avenida Getúlio Vargas, 6.676 Música